Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Em Defesa da Vida, na comunicação de Jane Chantre. Amigos ouvintes, escutamos a música Ao Encontro do Amor, de Marielsa Tiscati, no CD Arte do Tempo. Retornou à pauta, no dia 7 de fevereiro de 2018, Projeto de Lei do Senado 186-2014, que dispõe sobre a exploração de jogos de azar em todo o território nacional. O Em Defesa da Vida preocupa-se com a legalização deste projeto de lei, sabendo que a facilidade de jogar aumenta o jogo compulsivo e, por conseguinte, os casos patológicos. Os jogos de azar impactam na importância da existência humana, na medida em que, dentre outros agravantes, trazem o vício e outros componentes atrelados. Como nos relata o artigo da revista Superinteressante, edição do dia 26 de fevereiro de 2016, diz o artigo, Falência, isolamento e perder a vontade de viver é uma realidade comum nos frequentadores dos jogadores anônimos. Além dessa revista Superinteressante, o nosso Livro dos Espíritos, na questão 793, diz que não podemos nos dizer civilizados, Enquanto não banirmos os vícios que desonram uma sociedade. Trouxemos hoje o orador espírita Nazareno Feitosa, que é natural de Fortaleza, mas que está atualmente em Brasília, onde é servidor público. Ele é formado em Direito e Administração de Empresas. É também facilitador de estudos na Comunhão Espírita de Brasília, voluntário na Estação Luz, no Movimento Brasil Sem Aborto, Brasil Sem Drogas, no Brasil Sem Azar e no Ativistas da Paz pela Vida. E também é cofundador do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal. Nazareno é autor de mais de 100 títulos de palestras e seminários, em DVDs, CDs, de MP3, cuja renda é integralmente destinada a instituições espíritas, onde é convidado para ministrar palestras. Então, vamos ouvir Nazareno Feitosa nos dizendo por que a liberação dos jogos de azar, além de propiciar a viciação, não traria benefícios positivos à sociedade brasileira. Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro! Agradecemos por ter aceito o nosso convite. Nazareno, você acha que os jogos de azar propiciariam os vícios que desonram uma sociedade? Como fala a questão 793 de O Livro dos Espíritos? Ou os espíritos se referiam apenas aos vícios tais como cobiça, orgulho e egoísmo? Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, quero dizer que é uma alegria e uma honra poder participar do programa Em Defesa da Vida. Quero saudar a todos os ouvintes, todos os coordenadores, trabalhadores da rádio também, em especial a nossa querida Jane Chantry. Bom, o nosso tema é sobre legalização dos jogos de azar em nosso país. Bom, nós sabemos, na obra de Allan Kardec, que a expressão vícios está ligada às imperfeições morais que ainda trazemos. Então, claro que se adequam à questão do egoísmo, do orgulho e de todos os outros deles decorrentes, mas também das viciações, também dessas tentações que acometem a todos nós. Então, sob esse ponto de vista das imperfeições morais, os jogos de azar constituem um retrocesso, um perigo para todos nós, porque tem o caráter de viciação, provocam uma dependência tão grave como de muitas drogas, e algumas das pessoas, aliás, todas reconhecem os problemas dos jogos de azar. Alguns, entretanto, defendem a sua legalização sob o ponto de vista de aumentar a arrecadação e produzir um aumento de receita, aumento de turismo para o Brasil. Entretanto, como diz o economista Ricardo Gazel, que inclusive morou nos Estados Unidos muitos anos, e estudou o assunto em profundidade, ele vai dizer que, na verdade, os jogos, eles recebem recursos que antes eram dedicados à produção, ao comércio, à compra de bens, à compra de alimentos, enfim, na verdade, não se cria riqueza, apenas se desvia a riqueza de um local para outro. E, infelizmente, para um local que não é produtivo, que não gera outras riquezas, e os empregos que agrega são muito pequenos, são, normalmente, subempregos. E todos nós sabemos que a legalização provoca o incentivo daquela prática. Então, quando tiver, se for o caso, uma legalização, teremos mais oferta de jogos de azar em nosso país, e, consequentemente, mais pessoas serão incentivadas a utilizá-los. Então, a gente sabe que proibir não resolve, não resolve, mas, como também sabemos que proibir a corrupção não resolve o problema em nosso país. Proibir o estupro também não resolve o problema. Mas, coíbe, evita, reduz, em grande parte, essa prática. Sabemos que os jogos de azar provocam quebra financeira, provocam insolvência financeira, desagregação familiar, levando a separações, a divórcios. Há muitos casos de dependência e, muitas vezes, de suicídio por conta da quebra financeira. geram dependência e são utilizados, normalmente, para a lavagem de dinheiro. Então, no Brasil, que enfrenta tantos casos de corrupção, é mais uma grande porta, uma porta larga para a lavagem de dinheiro, e ir escondendo aí tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Em muitos desses locais houve um aumento também da prostituição. Então, a gente precisa verificar que os efeitos danosos são muito maiores do que as questões positivas. E estaremos estimulando também uma dessas imperfeições morais que nós trazemos em O Livro dos Espíritos. E também a questão do turismo. Ricardo Gazel vai dizer que quantos serão que deixarão de visitar Las Vegas ou os grandes cassinos da Europa para vir a mais um, o Brasil será a mais um de umas centenas de destinos turísticos que exploram os jogos de azar. Então, o apelo turístico seria muito pequeno e nós devemos, talvez, oferecer coisas muito melhores como o Brasil é capaz de proporcionar. Acha que os espíritos estariam avalizando a existência do jogo na sociedade na questão 865 de O Livro dos Espíritos? Bom, na questão 885, no capítulo 10, está falando sobre fatalidade, no item Lei de Liberdade, que são as leis morais, Allan Kardec interroga como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver, nem a inteligência, no jogo, por exemplo. E a resposta dos espíritos superiores é Alguns espíritos hão escolhidos previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua copidez, ou seja, para a sua cobiça. Então, vemos, na verdade, que ali está-se estudando a questão da fatalidade, do livre-arbítrio, do pré-determinismo, e Kardec interroga por que algumas pessoas, por exemplo, ganham no jogo, que nós sabemos que é exceção. Os jogos, os cassinos, as máquinas são feitas para dar lucro para a banca e não para o jogador. São as exceções que ganham dinheiro com elas. Então, vemos que, na verdade, é uma prova. Porque Allan Kardec também interroga em O Livro dos Espíritos se as facilidades e as riquezas do mundo se os Espíritos podem influenciar nas nossas facilidades e riquezas. E os Espíritos em que sim. Mas Kardec, então, vai interrogar de qual classe são esses Espíritos. E eles vão responder que depende da intenção, mas normalmente são Espíritos maus que nos querem fazer falir nas provas da riqueza e das facilidades. Então, sabemos que a riqueza que o jogo pode proporcionar e a própria busca e um estímulo ao cobiço humano, enquanto que os Espíritos nos falam da lei do trabalho e não desse ganho fácil que os jogos podem proporcionar. Então, responderia que não. A questão 865 não estimula a prática dos jogos de azar. No site do Senado tem um artigo de 6 de fevereiro de 2018 informando que o projeto de lei do Senado 186-2014 recebeu algumas emendas para prevenir o vício que o jogo de azar poderia propiciar. Então, seria assim, com essas emendas, né? Poderia, assim, minorizar, né? Essas questões que nós julgamos que são errôneas, né? Tais como obrigação dos estabelecimentos que explorem jogos de azar exibirem com destaque mensagem alertando para a possibilidade de viciação em caso de práticas excessivas. Uma outra, campanhas educativas feitas pelo governo federal para conscientizar a população quanto aos riscos vinculados aos jogos de azar e incentivo à formação de grupos de apoio. Outra, regulamentar, fixar limites e restrições à propaganda comercial dos chamados jogos de azar. Então, são essas medidas, né? Você acha que isso seria suficiente para proteger a nossa sociedade de ter ambientes legalizados propícios à viciação? Todas essas medidas, é claro que, se forem implantadas, irão ajudar a restringir um pouco o problema da viciação e todas as consequências nefastas dos jogos de azar. Mas elas não são suficientes. E sabemos que haverá, então, um grande estímulo, uma grande publicidade, uma grande vontade de oferir lucros por essas empresas e estaremos, enfim, uma grande parcela da população buscando. Vejo que, no próprio Brasil, quando se legalizou os bingos, o aumento da arrecadação foi mínimo. E sabemos que o dinheiro gasto nos bingos saiu das compras, do comércio, da indústria, da geração de riquezas e de empregos também do nosso país. Mas tem mais emendas que o artigo aponta, né? Para coibir o risco dos cassinos funcionarem para lavagem de dinheiro, tais como cadastrar os clientes e informar operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o Banco Central, adotar medidas para proibir cartões de crédito em jogos de azar por internet, administrados por empresas não credenciadas e promover a identificação de todos os jogadores que receberem premiações superiores a 10 mil reais encaminhando-os ao governo federal. O que você acha dessas medidas? Bom, como as anteriores, elas vão reduzir um pouco os danos da legalização dos jogos de azar, mas não vão resolver. Então, mais uma vez, a gente sabe que é mais um risco que o Brasil assume, o Brasil que tem uma missão, como ensina o livro Brasil, cora do mundo, são do mundo, pátrio do evangelho, de levar o evangelho a todos os povos, de levar a doutrina espírita também a muitos corações. Então, não devemos acreditar, sobretudo, que o Brasil tem um grande problema de fiscalização, muita corrupção na fiscalização, insuficiência de efetivos na Receita Federal, Estadual, Municipal para verificar isso e seremos, enfim, teremos uma grande porta para a lavagem de dinheiro e corrupção e todos os problemas dos jogos de azar. A sua filhinha até chorou, né? Você acha que os jogos de azar impactam na existência da vida humana? Por quê? Bom, nós sabemos que todos esses jogos de azar, como aquelas consequências que nós já falamos, da dependência, de gerar quebras financeiras, redução da capacidade financeira das pessoas, discussões no lar, dissolvência do casamento, divórcios e até o suicídio. Além dos de serem utilizados para lavar dinheiro, tráfico de drogas, de armas, de pessoas, estímulo a prostituição e, portanto, também a corrupção com a facilidade de lavagem de dinheiro, não vai ser uma coisa útil para a nossa sociedade, não vai impactar de maneira negativa a nossa vida. Então, nós lembramos na questão 932, esse é um apelo que nós fazemos a todos os ouvintes, sobretudo do movimento espírita, a questão 932 de os Espíritos. Allan Kardec interroga se, por que tão comumente no mundo a influência dos maus é superior à influência dos bons? E os Espíritos nobres nos respondem que, pela fraqueza dos bons, os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas, quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então, cabe a cada um de nós lutar, enfim, pela nossa sociedade, pelo bem-estar de todos. E na questão 642, quando muitos de nós não somos ativistas, não participamos desses movimentos políticos, que eu acredito que seja um dever como cidadão de todos nós, devemos lembrar da questão 642 do livro dos Espíritos. Allan Kardec interroga se bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição, a sua felicidade futura. E os Espíritos dizem que não. Dizem que o homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que surge da sua omissão no bem. Então, se nós nos omitirmos diante dessa questão e de muitas outras, como a legalização do aborto, como a revogação do estatuto de desarmamento e tantas outras questões políticas no nosso país, nós seremos também corresponsáveis, seremos também abortistas, seremos responsáveis pela degradação moral e material de muitas pessoas. Agradecemos as suas valiosas informações e pedimos que nos deixe suas palavras finais. Nossa colaboração é no sentido de agradecer penhoradamente a atenção de todos os ouvintes, agradecer a oportunidade de debater esse tema tão atual e tão oportuno e convidar a todos a se juntarem ao Movimento Brasil Sem Azar, de que somos voluntários também e participantes. Então, convidar a todos vocês para conhecerem e para curtirem as redes sociais, o site, o Facebook, o Instagram do Movimento Brasil Sem Azar, que tem feito um trabalho muito importante, muito nobre, inclusive no Parlamento Brasileiro, na Câmara, no Senado, mobilizando muitos parlamentares, convidando especialistas como procuradores da PGR, Procuradoria Geral da República, como especialistas na área da economia, como Ricardo Gazel e tantos outros, psicólogas e psiquiatras especialistas na dependência de jogos, como é o caso da nossa querida Sueli, convidando também membros da Receita Federal para participarem desses debates, eles mostrando toda a dificuldade de fiscalizar essa prática e demonstrando todos os inconvenientes e os problemas ligados à lavagem de dinheiro e também especialistas da área de segurança pública, como da Federação Nacional dos Policiais Federais, nosso querido Baldens, também participando desses eventos como muitos outros. Agradecer e parabenizar o trabalho do Roberto Lasserre, advogado, que tem trabalhado com muito afim e com muita dedicação nessa questão, como também do Movimento Brasil Sem Drogas. Então, são vários movimentos que voluntários queridos de todas as religiões que estamos unidos com o Movimento Brasil Sem Aborto, Brasil Sem Drogas, Brasil Sem Azar e o Movimento também Ativistas da Paz pela Vida, que busca trazer uma proposta diferente, nobre, para a política nacional, para propiciar que essa geração nova, de que os Espíritos nos falam no livro A Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo, terem acolhidas e terem um futuro partido político com diretrizes seguras e nobres em defesa da vida, da paz e da contra o aborto e tantas outras questões como está no Estatuto do Ativistas da Paz pela Vida. Agradecer a nossa querida Jânia, deixar o nosso abraço a todos os amigos da Rádio Rio de Janeiro e especialmente a todos aqueles ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e que o Pai Celestial nos abençoe os melhores propósitos. Reforçamos o pedido que entrem no Facebook do Brasil Sem Azar para se informarem ainda mais sobre a questão da legalização dos jogos de azar em nosso país e deixamos um afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantré a visão espírita sobre a importância da existência humana no programa Em Defesa da Vida. E aí